Bom pessoal, e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a ducha eletrônica Hidra modelo ND. Uma ducha que eu já utilizei há um tempo atrás, consegui fazer durar pouco mais que 5 anos em funcionamento. Acabei de comprar ela pela internet, até vou fazer uma propaganda gratuita, comprei pela Shopee, paguei R$ 78,00. Aqui na minha região ela está custando R$ 120,00, R$ 130,00 até R$ 140,00 eu vi nas ferragens próximas. Ou seja, a economia entre R$ 50,00 e R$ 40,00 eu tive em efetuar essa compra pela internet, sem falar que recebi na porta da minha casa. Claro que você tem que esperar, até porque eu optei pela opção frete grátis, você tem que esperar, não é tão imediato o envio, mas recebi, está tranquilo. O vendedor teve o cuidado de botar uma embalagem adicional para não danificar a embalagem original, isso eu gostei dessa atitude dele. Ducha eletrônica Hidra, modelo ND, essa versão que eu adquiri aqui é 220, que é a rede do local onde eu moro. Ela tem jato concentrado, ela tem economia de energia de até 91%, com as regulagem baixa, regulagem baixa de consumo. E o sistema eletrônico de aquecimento, que é uma espécie de volume, como se fosse um volume de rádio, que você regula a temperatura que o chuveiro vai operar. Em duchas convencionais, como essa do exemplo do vídeo aqui, você só tem o quente, o frio e o morno. Tem vezes no verão, por exemplo, que o morno é quente demais, e no inverno o quente não é o suficiente. Então, aquela temperatura ali deu, não tem como você dosar conforme a sua necessidade. Já com essa ducha aqui, você não tem esse problema. Na lateral da caixa aqui, a gente tem as instruções de montagem, eu vou fazer um outro vídeo com a montagem dela, para o pessoal que tem dúvida. Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal, falando sobre o reparo dessa ducha aqui, e o pessoal me questiona muito sobre a instalação. Então, na oportunidade agora, eu vou fazer um vídeo para tentar ajudar os amigos. Aqui nós temos a ficha técnica dela. Quem se interessar, pode dar um pause no vídeo e verificar a ficha técnica dela. Aqui nós temos a tabela de comparação de eficiência energética. Bom pessoal, vamos retirar a ducha então. Aqui temos informação do turno, que fez esse produto aqui, no momento que ele foi fabricado e embalado. Bem interessante. Temos aqui a parte da ducha. Aqui temos a famosa mangueirinha, temos aqui um manual rápido de instalação, temos aqui o manual do centro de atendimento ao consumidor. Aqui nós temos o comando eletrônico da ducha. Temos a resistência, temos a duchinha, temos aqui a caixa de expansão, onde é dado o jato do chuveiro. Temos aqui o cano prolongador do controle de temperatura, que você vai girar aqui para regular a temperatura. Temos aqui o botão para você poder girar, facilitar o comando. Até já encaixei aqui, ele vem de fábrica desencaixado. Temos aqui o adaptador para você conectar ela na parede. No meu caso aqui, eu vou mostrar no próximo vídeo, o pedreiro deixou para dentro a rosca, um pouco para dentro. Eu tive que comprar um outro adaptador. Esse aqui é o original da ducha, eu adquiri na ferragem esse adaptador aqui, que ele é mais longo, a rosca dele é mais longa para conseguir ligar na parte da parede. Antes de terminar o vídeo, gostaria de falar o nome correto, que na hora eu não me lembrei. Aqui eles chamam de câmara quente essa parte aqui e essa parte aqui eles chamam de espalhador, onde sai a água. Ah, e também tem o suportezinho aqui para você fixar a mangueira na parede. Ele vem com uma dupla face aqui para não precisar efetuar furo na parede, principalmente em casa que é com cerâmica. Isso foi uma boa ideia do pessoal lá. Bom pessoal, esse vídeo foi só a apresentação do produto. Farei um novo vídeo com a instalação. Caso você se interessar, vou deixar o link na descrição.